Namastê, tudo bem com você? Eu sempre, sempre, sempre feliz, feliz da vida com você. Gratidão por você me deixar entrar na sua casa. Se inscreve no canal, vamos ser amigos, se inscreve no canal. O canal tá crescendo porque você tá me ajudando a crescer. Deixa teu comentário, coloque um gostei lá. É sempre bom pra dar envergadura no canal, tá bom? Vamos ver se a gente se conhece, pô. Eu sempre faço as feiras místicas aqui em São Paulo, no Mercado Místico. Venha me conhecer quando você estiver em São Paulo. Vamos fazer o signo de aquário, o meu ascendente. Antes de eu entrar, eu tava cantando uma musiquinha. Lembra de uma música que ela falava de Aquarius? Vocês lembram? Zodiac. Aquário, Zodiac. Vamos lá. Se você é um aquariano, bora voltar a estudar. Vamos voltar com envergadura educacional. Todo aquariano adora ler. Eu sou uma escritora, tenho ascendente em aquário. Porque assim, as pessoas dizem que quem tem ascendente aquário, quem é aquariano, a gente é meio esquisito. A gente é meio frio. Na verdade, a gente adora a nossa individualidade. O aquariano gosta de ler, gosta de ficar em casa, não gosta de se incomodar. Então é isso. O aquariano, ele cresce, melhora de vida através da educação. Eu tenho primeiro o grau que trata das envergaduras educacionais. Eu tenho, por exemplo, você que trabalha com joias, semi-joias, com acessórios, ó. Excelente, ó. Tudo isso daqui, ó. Excelente ano pra vocês, tá bom? Beleza. Tá querendo fazer plástica? Tá querendo fazer uma correção? Querendo estudar cabelo, maquiagem? Bora fazer, bora estudar. Querendo te dar cidadania europeia, tentando green? Nós vamos conseguir isso agora em 2023. Só toma cuidado. Você que é aquela doida de casa, que fica limpando casa, fazendo faxina, cuidado que você pode cair lá de cima. Tem um grau que você tem o risco de se machucar. Então, quando você sai do teu banho, coloca uma toalhinha lá no chão, alguma coisa, um tapetinho pra você não ter risco de cair. A gente tem probabilidades de queda entre fevereiro e março. Aquariano tá querendo engravidar? É possível, segundo semestre, a gente tenha novidades quanto à gravidez. Mãe, você mora com a mãe? Ano bom aqui. Mãe e filha unidas, queridas e grandes amigas. Aqui aparece um pouco o pai ausente, tá? Certificações, diplomações, estudos. Vem com muito vigor entre março, abril e maio. No item 5, novamente, ele trata das questões voltadas a algo internacional. Deixa eu ver a parte de amor. A parte de amor tá boa, Aquariano. Que milagre! A gente que tem fama de ser um cubo de gelo, tá aqui, ó. Você vai bombar o ano que vem, finalmente. Temos possibilidades entre março e agosto do ano que vem. Você conhecendo uma pessoa que esteja aos seus pés. Uma pessoa na qual você pode bater um papo aí. Não vai ficar entediado com as bobagens que ele fica falando pra você. Porque conquistar um Aquariano não é pra qualquer um, não. É o signo mais difícil de ser conquistado e cativado. Porque o Aquariano, ele quer o quê? A alma mental dele. O negócio dele não é o corpo. O negócio dele é cabeça. É um grande bate-papo, concorda? Eu tenho certeza que você tá fazendo isso pra mim. Quem trabalha nas áreas das engenharias, engenharia de produção, engenharia de construção, civil, o que mais? Engenharia da informatização. Todas essas plataformas voltadas à tecnologia, com bom resultado pro ano que vem. Isso é muito bom. Você que tá no exterior, um ano muito bom também. Você, homem, toma cuidado um pouquinho mais velho como eu. Toma cuidado com a próstata. Eu tenho um grau que pode dar algum problema nessa área. Alguma coisinha na parte renal. Toma cuidado com o fígado que pode estar engordorado. Então, o Aquário, você pode estar consumindo muito açúcar em excesso ou comendo um pouquinho, que não é tua natureza. Você pode estar um pouquinho ansioso. Toma cuidado com colesterol alto, triglicerídeos alto, gordura no fígado. Isso pode dar um problema aí no teu calembeque. E aí a gente tem que dar uma arrumada, tá bom? Reservado, como sempre, a natureza aquariana. Eu tenho vista... Vamos fazer um exame de vista? O aquariano, quantos anos você não vai no oftalmo? Uns 3, 4 anos? Tem que ser de 1 em 1 ano. Vou te cobrar isso. Você tem um grau que trata de você fazer um exame anual oftalmo, tá? Mais velhos podem ter problemas de catarata glaucoma. Mais novos é bom. Pode estar dando uma diferença de grau de um olho para o outro. Por quê? Porque quem fez os teus óculos não fez legal. Você pode estar com problema nas lentes, tá? De novo, ele fala de certificações, conclusões de ensino. Quer estudar sobre espiritualidade? O aquariano, ele é conhecido por ser um apaixonado por temas espirituais. Aproveita, vem conhecer minha casa. A Casa do Espiritualista no www.casadoespiritualista.com.br Nós temos mais de 30 cursos com grandes professores. Você pode fazer lá o seu curso em casa com tranquilidade e assim exercer a sua espiritualidade, tá? E pessoas que pensam em concurso público, um bom ano. Então, ó, o que o mapa está falando? Para você concentrar as energias que o ano que vem é o ano de aquário. Você está passando por um trânsito chamado exuberância física. Você com atividade física. Mudanças. Ó, mudanças deu para praticamente todos os signos, tá? Mudança para abril, se quiser mudar agora em abril. Trabalhos em parceria. Quer ter uma sociedade? Mas o aquário é o seguinte. Quer fazer alguma coisa em sociedade? Abra a tua empresa. O teu amigo com outra empresa. E juntos vocês vão unir forças. Mas parceria societária com aquário é algo que eu não recomendo. Entre 16 de fevereiro a 25 de fevereiro. Começando a ficar seguro emocionalmente entre 11 de agosto a 19 de agosto. E ótimas oportunidades de trabalho. Melhora financeira entre 10 do 10 a 18 do 10. Muito bom, né? Única coisinha chata. Você se sentindo hóspede dentro da tua própria casa. Querendo ir morar sozinho. Te apoio. Concursos públicos, chances de passar. Tem dois graus que se referem a concursos públicos. Você vai dar uma enxugada ano que vem. Coisa boa, né? Saiu um grau de... Se você pensa em fazer uma bariátrica como último recurso. Se você está com mais de 130 quilos, faça. Porque é um modo importante. Esse auxílio médico pra você perder peso, tá? Algum tipo de rompimento em estruturas, talvez com... É, talvez aqui o mapa fala que você está querendo ir embora mesmo da tua casa. Querendo morar sozinho. Porque você não tem a tua individualidade respeitada. Eu tenho você ansioso. É a natureza aquariana porque ele é muito nervoso mesmo. De novo, ele pede pra tomar cuidado. Pra não bater a cabeça. Não vem inventar modo de limpar o telhado, tá bom? E por fim, de novo, um grau que me induz a falar sobre concursos públicos. Gente, ficou muito bom, né? Eu gostei. Como meu ascendente, eu adorei. Ano bom, ano excelente. Tudo de bom. Aspectos importantes. Marte na 2 trabalhando bastante. E ganhando dinheiro também. Que é o que todo mundo precisa pra pagar as contas, né? Mas graças a Deus está tudo bem com o aquário. Também vale para os ascendentes em aquário. Vou ficando por aqui. Namaste e gratidão por um dia de luz.